Ei, devagarzinho, pra informadinha, uma alegria. Eu tava muito demais pra ser verdade. Chega, eu tava sorrindo num cantaol. E agora vem meio devagarzinho. Ei, vem sorrindo, cuida! Ei, seu pilantra, você vai me explicar direitinho pra tirar a entrada. Por que vocês estão todos com cara feia? Vocês acharam bonito o que vocês fizeram? Pô, o tempo não vem hoje, hein? Eita, mulher papadinha, nunca vim falar de mulher guerra. Mulher quando vai pra se arrumar é desse jeito. Tá mais de hora, mais de hora. Eu tô com mais duas horas aqui esperando. Eu tô muito feliz. Chegamos! Pronto! Ah, cara, que presa! Quero saber o mesmo que tem esse teatro que vão levar a noite, hein? É, 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 é. A chaninha vai dormir, não é? Será que é pra comprar? Será que é? Pra roupa, calçada... Fica insossegada que quem vai nesse local, quando sai de lá os problemas, sai tudo. Ah, pois é, é, é. Eu não quero dizer que eu quero ir. Não tem problema que ninguém resolva nesse lugar. Mas não dá pra adiantar não, não é? Não, é surpresa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu tô na frente. Não, eu tô na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos resolver todos os nossos problemas de uma só vez. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tô animada. E eu também. Isso é bom. Quando será esse lugar especial em que eles vão levar a noite? Nunca aconteceu isso aqui. É, mas nunca. É a primeira vez, hein? A carinha dele vai levar pra nós, hein? Eita. Será que a gente vai feliz que nós estamos, não? Não. Pode adiantar que ela tá cantando. Pode adiantar. É descendo aqui, ó. É descendo. Eu sei que o que for. Vai comprar joias. Se for, hein? Rafa. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pega o ônibus. Pega o ônibus. Também, ó. Lá é o ônibus. Vixe, é longe, é? Porque você quer mais perto. Nós estamos animados. Pode ir, por certo. Pode ir. É isso aí, Bilu. Sei que milagre. Nós vamos mesmo. Nossos problemas vão se acabar. Vai ficar nada de problema. Nada de problema, nada. Tudo vai se acabar. Olha o jeito. Olha o cara dele. Vem vagazinho. Pra ir foi uma aponia. Uma alegria. Eu tava impondo demais pra ser verdade. Chega tava sorrindo num cantaol. E pra voltar desse jeito. E agora vem meio vagazinho. É, vem sorrindo. Cuide-a. Manda. Seu pilantra. Você vai me explicar direitinho quando chegar em casa. Por que vocês estão todos com cara feia? Vocês acharam bonito o que vocês fizeram? Engraçado, pô. Passa. Eu não quero não. É tão lindo. Tu acha bonito quando tiver? Calma, meu filho. Chegou aqui, pô. Vai dar moço. Não conversar direitinho. Tem que chegar em casa. Vai bicho sorrindo. Surra. Surra. É como você tava sorrindo. É. Não tava feliz? Vai lá pra André. Vamos conversar. Vai, vai, vai. Zé vai me explicar direitinho quando chegar em casa. Porra, véi. Zé vai me explicar direitinho. Eu tô nervoso, viu? Eu pensando que eles estavam levando a nós pra fazer compra, né? É. E vocês acham bonito o que era que vocês fizeram? É, Marconi. Pode sentar. Vamos pensar bem direitinho. Marconi, tu pensa que eu sou o quê, hein? Pé. E tu? Eu não tô precisando de terapia, não. Quem precisa de terapia é tu. Vamos, gente. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô calma, afro. Calma, afro. Eu não quero pra não. Você tô zoando. É, Marconi. Chegou, tô nervosa. Olha como eu tô me tremendo. Isso é uma coisa que eu não sabia que eu ia fazer para a pinta, tá? Para a pinta. 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 Eu preciso terapia aqui é vocês. Eu só vou terapia pra vocês. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Cara de boda é essa, Marconi? É. Tá todo mundo lá agora. No torneio de futebol. Das meninas. Todo mundo. Todo mundo lá. Agora vê se chamaram de nós pra ir. Eu chamo que nós estamos liso. Os amigos de hoje em dia só querem você se tiver, ó. Cascai. Tu tem dinheiro? Porque eu tô liso. Eu tô liso faz muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Muito tempo. Não sei nem o que fazer pra arrumar dinheiro. Eu só queria que alguém mostrasse uma luz assim, ó. Uma luz. Pra poder arrumar alguns trocados. Ô, amigo. Eu já sei. Você não é aposentado. Sim, mas é dele aposentado. Você acha que ele vai limitar? Escuta, rapaz. Nós vai dizer que nós é fim dele. Vai por mim que dá certo. Ele vai acreditar nisso. Poxa, ele vai assumir nós dois. Ele vai assumir nós dois. Ele vai assumir nós dois. Vai ter que pagar pensão. Vamos atrasar. É. Ou atrasar também. Ele vai pagar pensão. Atrasado. Aí acabou-se a liseira no bolso. Rapaz, vai por mim que dá certo, amigo. Tu pensou isso sozinho? Vem comigo. Tu pensou isso sozinho? Sozinho. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Eu posso tomar um cafezinho? Acorda, rapaz. O senhor pega a garrafa e soma com ela. Cadê Zé? Cadê Zé? Cadê Zé? Cadê Zé? O que você já quer? Dois desocupados. Falar com eles. Vem cá, Zé, por favor. Vem cá, Zé. Papai. 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 Entrega ele aí. Entrega ele. Aqui, ó. Que papel é esse? Pergunta ele que ele deve saber. Pergunta ele aí. Pera aí. Deixa eu abrir no lugar certo. Lê. Lê aqui, ó. Aqui, ó. Arrinha pequena. Arrinha pequena. Lê. Lê aí, Chiquinho. Lê aí, Chiquinho. Lê aí, Chiquinho. Eu quero ver que você já aprontado com Zé dessa vez. Teste de paternidade. Teste de que, Chiquinho? Paternidade. Isso mesmo, meu amigo. Lê, Chiquinho. De acordo com o DNA inserido nas profundidades. Escuta aí. Vocês também, ó. Isso é o quê? De acordo com... Todos querem saber agora, Chiquinho. Não tem TLA. Noventa e nove vírgula nove por cento. De que? De que, Chiquinho? Que Zé é pai dos dois. Qual dos dois? Lê o nome dos dois. Lê o nome dos dois. Lê o nome dos dois. Tá como aí? Dos dois indivíduos, Bill e Marcos. Pai! Que história é essa? Zé é nosso pai. Peste enquanto tu é pai desses dois mais bons. Vota! A pensão atrasada nós queremos tudo. Tudo! Quarenta anos de pensão só. Quarenta anos de pensão só. E minha também. Tentei quando você está? Pense não. Pense bem. Pense bem você. Você que vai resolver. Ela é uma chaninha. Se for verdade. Você agora. Vocês são irmãos. Aqui ó. Aqui ó. Vocês são irmãos Zé. Irmãos. Eles estão inventando. Pense bem você seu filho de pai. É fácil também. Você é nosso pai. Tem que assumir. Agora o pessoal. Assuma. Então agora no lugar de um vai ser três filhos. É. Não. Não vou dividir meu quarto. Dejeitinho. Dejeitinho. Vai. Não vou dividir meu quarto. Eu não aguento. Vou dividir meu quarto. Você vai resolver. Vai. Se você arrumou você pode resolver. É melhor ir para casa Marco. Não. Para começar Zé tem que ir mais nós. Eu não vou para aqui. Tem que pagar minhas contas no mercado Zé. A minha gente é bom. Vai. Você não vê. Só que vocês estão no marco. Eu sou sabido. Não. Ele é nosso pai. Vou atrasar quem não pagou. Tem que ir. Vou atrasar quem não pagou. É lei. É lei. É lei. Vai. Eu sou uma pessoa que vai resolver. Vai. É lei. É lei. Tem que ir. Tem que assumir. Tem que assumir. Tem que assumir. Você sabia disso no governo Zé? Oxe. Eu sou sabendo. Eu sou uma mulher. Como é que ele vai sair dessa hora? Eu sou um maraca. Eu sou de um maraca. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.